Música Casa cheia, as mulheres de toda a cidade de Cascavel são reunidas para prestigiar as lojas steaks, fabricato e corpo inteiro em mais um evento. A noite de hoje tem desfile e jantar. Música Hoje a gente vai mostrar a linha de praia que a gente trabalha com a linha d'água doce. Então a gente vai mostrar todas as peças de saída, biquíni, maiô e também a linha de chapéu que é de uma marca de Dubai. Música 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 Vamos mostrar um verão muito colorido, né? Muita cor, muita estampa também. Então acho que o verão é isso. É você mostrar leveza, colorido. Enfim, mostrar a felicidade, a alegria das cores. Música 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 Música